Qual é o momento para investir em uma lente fx, uma lente full frame? Veja bem, presta atenção no que eu estou te falando. Você tem uma câmera crop, você tem uma lente cropada, você quer trocar de lente, certo? Que lente você compra? Cropada ou full frame? Depende. Se você não pretende trocar sua câmera de cropada para full frame, continue comprando lentes cropadas. Mas se você pretende logo ali na frente comprar uma câmera full frame, eu já te aconselho a quando for trocar de lente, troque de uma lente para uma lente full frame. Por quê? Porque ao comprar uma lente full frame, a lente tende a durar muito mais que a câmera. Por exemplo, essa lente aqui e principalmente essas 50mm, eu já troquei três vezes de câmera e eu continuo usando essa lente. porque eu já troquei de câmera, porque a câmera a gente vai trocando mais vezes, porque a tecnologia vai mudando e a câmera e a lente, se eu comprar uma nova dessa aqui, é exatamente igual. Ou seja, as câmeras, eles lançam a cada um, dois, três anos, eles lançam um modelo novo. Até a cada ano, praticamente, eles lançam um modelo novo. As lentes, eles não lançam a cada ano um modelo novo. Então, a lente, ela tende a durar muito mais anos, muito mais tempo do que a câmera. Então, eu te aconselho, do fundo do meu coração, que você invista em lentes melhores do que câmeras melhores. Porque no momento que você tem uma 50mm muito boa e você tem uma câmera D7000, depois você vai comprar uma câmera D610, depois você vai comprar uma D750, para todas elas, a sua 50mm só vai continuar sendo um brinco. Agora, se você comprar uma lente ruim, você vai ter que trocar a lente. Então, na minha humilde opinião, vale mais a pena você ter uma lente boa e uma câmera mais ou menos, do que uma câmera muito boa e uma lente mais ou menos. Por quê? Porque antes da luz chegar no sensor da sua câmera, ela passa por onde? Pela lente. Se passar por uma lente ruim, chega uma luz ruim. Se passar por uma lente não nítida, chega uma luz não nítida. É que nem editar. A galera fala, ah, você aprende a editar ou fotografar primeiro? É. O que que... Quando você vai editar, você já fez a foto. Então, em foto ruim, você vai tentar salvar na edição. Se você fizer uma foto boa e depois editá-la bem, você vai fazer uma grande foto. Então, isso quer dizer o quê? Primeiro o mais importante. Primeiro fotografa, depois edita. Primeiro, passa a luz pela lente e depois pela câmera. Ó, não coloca carroça na frente dos bois. É uma coisa depois da outra, na minha humilde opinião. Então, eu, se fosse você, investiria numa lente melhor do que sua câmera, porque você vai trocar duas, três vezes de câmera e vai continuar usando aquela lente muito boa.